É galera, velhos tempos aqui, volta e hoje estamos aqui pra mais um vídeo aqui no canal E você lembra aqui daquela vez que a gente tava gravando o vídeo do Bob Esponja e a gente disse que iria ter essa pista aqui ó Então, ele vai ser dessa pista aqui ó, vixi, os dois caminhos já estão aqui ó Então, quem conseguir ganhar na primeira rodada vai conseguir o prêmio de primeira rodada, tá galera? Um avião de guerra Um avião de guerra vamos deixar aqui como enfeite Então vamos lá né galera, vamos começar ó E o Mário vai ser o juiz no... É, uhum Vai lá Mário, diz quando o amarelo pode andar Vamos ver aqui Um, dois, três, agora Isso, tá bem aqui, quase conseguiu Cês sabem que essa pista, isso tá na primeira pista é muito fácil né galera É, é só treino, é só treino É, é só treino Pra outro é muito mais difícil Olha, o carrinho azul tá mais praticoso né Agora, esse já testamos o tempo Um ponto para o carrinho azul No trem, o carrinho azul ganhou a medalha Um ponto para o carrinho azul É assim E agora vai ter essa pista aqui ó Juntando com essa ó Olha que legal Pera Nossa, tá difícil montar aqui né Uhum É meio complicadinho né Aper Maria, essa quase nada de carrinho não consegue passar Só as vezes galera Isso aqui é muito top Muito e também muito difícil Vai lá Mário, fala quando poder andar Um, dois, três, já Quase Ficou bem aqui no looping Foi quase Né? É Então agora vamos ajeitar aqui o carrinho azul Parece que o carrinho azul tá mais, tá mais bom Tá muito bom Será que ele vai conseguir? Diga Já Putz Ele capotou Ele capotou Na primeira rodada ninguém venceu Quero dizer na segunda Não, mas já que na segunda ninguém venceu Vamos fazer de novo Que é o último teste para ver se um carrinho vai ganhar de novo Né? Que Diga Juiz Mar Já Quase Só faltava mais um loop Quando consegue um loop Consegue meio ponto Né Juiz Mar É, meio ponto Meio ponto para o carrinho Não Um Meio ponto Ele disse meio ponto Meio ponto para o carrinho Mas quando não passa de nenhum aí Não é nenhum ponto Né Mário? Vai, fala Já Meio ponto também Os dois estão empacados Tá, então os dois receberam meio ponto Né Mário? É, estou empacado Então na segunda rodada vamos aumentar um pouco Porque fica mais difícil Que vai ser os trilhos Esses aqui ó A gente vai... Que são os mais difíceis de andar Pode ser que capota aqui ó E a gente tem algum lance no caso disso É, porque pode... O motorista do carrinho pode se machucar, né? Né Juiz Mar É, é meio ponto Uhum Vamos lá Isso pode... Isso é arriscado Muito Vai Juiz Mar Já Uhul 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 Mário Então o carro Motorista quebrou o braço Mas só que O... É aquele motorista Né Juiz Mar Ele 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 não conseguiu meio ponto E como só passa de um loop na terceira rodada Não consegue nem o mais Quando passa os dois mais e menos ali Aí é meio ponto e quando passa os dois E o resto da linha Aí é ponto máximo, né? Aham, pronto Ele se arriscou bastante Cadê ele? Certo, agora É agora o amarelo Já! Olha! Bateu a cabeça do motorista Conseguiu meio ponto? Na verdade Ele já estava com meio ponto Comprou o ponto completo Certo, então vamos Vamos tocar mais uma vez na Agora é mais arriscado Você vai ter que ir de costas É! Vai lá, Juiz Mário Fala! Já! Já! Guagem! Meio ponto Pegou fogo na carro Ah! Pegou no banheiro Tchau, Davi! Tchau! Agora o amarelo Vai lá Juiz Mário fala Ju! Olha! Quase! Meio ponto para o amarelo também Então é isso Galera O vídeo vai ficando por aqui Então Um abraço E até o próximo vídeo Tchau!